Essa daqui ó, vai para os varões e para as varões que não vigia Papai tá de olho em vocês, hein É, achando que tá passando batido, né varão Não tá vigiando nada, hein Ao invés dele ir pra igreja, ele fica para a dona esquina Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Ele vai pra igreja de olho na irmãzinha Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia No dia do jejum, ele encheu a barriga Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Na igreja é saia longa, na rua é saia curtinha Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Tá na internet o tempo inteiro, com a mente poluída Que isso varão vigia, que isso varão vigia Sabe tudo do Instagram, mas não sabia nadar da Bíblia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Da igreja rodar no manto, no Tik Tok, faz dancinha Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia Que isso varão vigia, que isso varão vigia Que isso varão vigia, aí não vai